Oi, tudo bem com você? Eu sou o Evandro Martins e você está no canal Cheiro de Dinheiro. Hoje a gente mostra a revista Eu Amo Make aqui, da parte de quem disse bem nisso, ciclo 2 de 2023, Boticário. Muitas novidades nessa revista, tem bastante desconto, tem lançamento, tem várias promoções e 30, 50% de desconto pra você aproveitar e fazer boas compras nesse começo de ano aí de 2023. Essa revista é uma região Brasil, ou seja, vale para o Brasil todo. Pra você que está no Norte e Nordeste, com certeza vai fazer compras nessa revista aqui também. E pra você que não acredita muito em maquiagem, que vende pouco, só vende mais perfume hidratante, faz que nem eu. Testa porque dá certo. Boticário ultimamente vai apostando muito em glóis e em brilhos. Você pode ver mais uma promoção, comprando 3 unidades, leva 33 cada unidade. Então ainda tem desconto aí do revendor, sai muito bom desconto aí. Você já pega e faz suas compras aí e já vai divulgando aí para os seus clientes. Tem glitter nele, eu acho isso aqui bem brilhoso. Olha aí que chique, hein? Aqui tem mais promoções, você pode ir vendo. Geo em glitter, mais aqui embaixo, delineador, por R$ 20,97. Olha esse preço, muito bom. Vai vendo aí, já vai divulgando para os seus clientes, porque você vai conseguir fazer boas vendas aí. 30% de desconto. Vamos descendo aqui embaixo, mais promoções, mais produtos. Uma palette aí bem bonita, hein? Já divulguei para o seu cliente. R$ 127,92, olha aí. Preço muito bom. Pode ver lápis aqui, R$ 29,52. Aqui lembra novamente da promoção aí do Bote Recicla. Pra você que não participa ainda, já começa a participar. São R$ 25,00 por ciclo, daí uns R$ 300,00 por ano, né? E você consegue fazer também na Eudora. Então já são R$ 600,00 por ano. Já pensou? Aqui mostra novamente os dois produtos que vêm lá na capa, lá de início. O delineador e o glitter aqui embaixo em promoção. Mais promoções aqui do outro lado, você vê mais uma promoção aí de três itens. Comprando três itens, você sai com desconto muito melhor. Então já começa a divulgar para os seus clientes. Se o cliente pediu dois, você já pega e faz o pedido de três para poder ganhar um desconto. Passamos aqui para a parte de boca, até 50% de desconto. Vai vendo aí qual os produtos que te interessam mais. R$ 44,73 nesse brilho aí. Até 50% de desconto, mas são poucos os produtos de 50, tá? Então você já viu aqui quais realmente compensam você comprar, tipo esse daqui. Tá R$ 29,95, dá 50% de desconto, né? Então já vai pegando os que estão mais em promoção, os que valem mais a pena para você investir. Não adianta sair comprando qualquer promoção que tem aí na revista para você pegar e ficar com um monte de produtos parado. Tem 30% de desconto. Essa revista aqui já vai para o início do ano, de 2023. É um tempo que pessoal estão com pouco dinheiro, estão com bastante faturas do cartão para pagar, bastante coisas que gastaram em novembro, dezembro, final de ano, virado de ano. Você vai estar com vários produtos aí para vender e pessoas com pouco dinheiro para comprar. Então investe aí no essencial aí para você fazer suas vendas, porque você vai conseguir vender não muito, igual a novembro e dezembro. Então você já começa a se programar aí para poder fazer umas vendas aí razoável. Não igual aquele boom, né? De novembro e dezembro que tem a mil secreto, tem natal, tem tudo. Ultimamente o Boticário está focando bastante em Glóis. Se vê bastante promoções em Glóis e outros produtos assim de batom. Tem lançamento que eles estão lançando sempre. Se vê aí mais um lançamento, esse não tem desconto, né? No ciclo 1 acho que tem desconto esse produto aí. Pode pegar algum descontinho lá. Tem mais um desconto em Glóis, R$ 28,90 com preço muito bom. Será que vai ser descontinuado diante desse batom? Ultimamente está tendo muita promoção nele, né? R$ 13,40, olha aí. Tem várias cores que você consegue pegar e divulgar para o seu cliente. Em baixo tem mais uma promoção. Mais uma promoção em lápis, batom aí. Olha aqui, mais promoções. Várias promoções de batom que você consegue pegar e fazer ações com o seu cliente. Me conta aí, qual a estratégia que você usa para vender bastante produtos de olhos aí? Tem uma estratégia especial, você faz só divulgar aí para o seu cliente. Como é que você faz? Até 50% de desconto aí. Lançamento dessa pallet. O Boticário está colocando na revista de produtos que foi lançado há 4 cifras atrás. Está colocando como lançamento, não sei porquê. Quer dar mais ênfase no produto? Quer divulgar mais? Será? Ali? O produto foi lançado, tipo, na Copa lá atrás. E agora está colocando como lançamento novo no ciclo 2. R$ 41,93 na Copa de 3 unidades. E aí será interessante investir nesse produto agora, no ciclo 2? Porque aí vai ter carnaval, vai ter outras coisas, né? Você vai conseguir vender uns coloridos assim. Mas já fica de olho para não investir muito a ponto de ficar parado. Porque passou carnaval e você não consegue vender esse negócio não. É bem difícil, hein? Vender essas cores aí, amarelo, azul, assim. Mais pallet com desconto. Você pode ir pegando aqui embaixo. R$ 102,13 levando 3 unidades. É isso? Parece que sim. Você pega o delineador também. R$ 30,73 vende quase por R$ 50, né? Mais uma no SSI que você pode montar um combião aí com a pallet. O delineador junto, mostrando aqui novamente o produto que foi lançado, foi mostrado lá atrás. Vem repetindo ele várias vezes. Já vi três vezes, né? Ele aqui repetido. Por quê? Aqui tem promoção nessa máscara. Recomendo você investir nela porque é um produto bom. Sempre vende bem, mas a máscara está sempre em moda. Está sempre em alta. Então é um produto que você consegue demonstrar e vender bem para o seu cliente. E tem mais um glitter em promoção. Levando 3 unidades, R$ 32,83. Olha que preço bom, hein? Muito bom. Dá para multiplicar aí o lucro muito bom nesse produto. Aqui você pode ver mais um com desconto. R$ 33,00. Parece o que veio lá no anterior, né? Mostrando. Agora está repetindo novamente a sombra glitter aí. Até 50% de desconto. Você pode ir vendo aqui. Esse daqui dá quase R$ 50,00. Olha aí. Os produtos que estão com a lucratividade maior para você pegar e investir nesse ciclo agora. Ciclo 2. Essa pallet aqui falaram que era edição especial. Edição limitada. Mas ela está aqui na revista. Essa é bem bonita, hein, gente? Ultimamente ganhei ela, não ganhei mais. De um ciclo aí de que tinha um batido de R$ 5,000. Ganhava uma pallet dessa daqui. Eu estou com ela ainda parada. Vou vender ela depois pelo preço cheio porque ela é uma pallet bem bonita. Se o Ciclo 1 está em promoção dessa máscara, já vê aí se na sua central tem para você comprar. Que é um produto muito bom de venda. Recomendo você investir porque vai sair muito bem. Aqui tem mais promoção em delineador. Sempre vende bem. Recomendo você a comprar esse produto. Que é um produto que vai vender com certeza na sua pronta entrega. Essas daqui também são uma das primeiras que acabam. R$ 37,00, R$ 20,00, R$ 43,00. Olha o preço dessa máscara aqui, R$ 20,00. Com certeza isso aqui vai acabar rapidinho no primeiro dia. Se você quer comprar esse produto, tem que ir na central lá cedinho. Fazer seu pedido pelo aplicativo. Depois da minha noite aí. Que depois não vai ter mais. Porque aqui não tem desconto do revendedor. Vai pagar aí quanto? R$ 16,00 nela mais ou menos. Alguma coisa assim. E vai vender por R$ 41,90. Se você conseguir vender ainda que nem eu. Dá para vender aí na nota promissória. Vender as R$ 59,00. Você vai ganhar muito dinheiro nessa máscara aí. Ultimamente não veio esse produto aqui. Lá no Boticário tentei comprar. Tipo esse gloss aqui. Não consegui porque não veio. Me conta aí. Se você conseguiu comprar esse gloss aí da casa de papel. Vamos aqui para a parte de skincare de pele. Para você pegar vários produtos aí que não tem desconto. Conta aí. Vocês investem em produtos que não tem desconto. Às vezes. Mesmo estando sem desconto. Você consegue vender. Você faz promoção. O que você faz para o seu cliente? Só vende promoção. Ou você consegue vender a preço cheio. Que nem eu. Eu consigo vender vários produtos. Esse daqui. Eu consigo vender a preço cheio para o meu cliente. Eu aproveito promoções. Tipo essa daqui. De R$ 125,00. R$ 143,00. Vou comprando. E vou estocando. Vou vendendo a preço cheio depois. Pego essas daqui de baixo também. Essas outras promoções. Eu pego quase todos os produtos. Aí vou pegando. Vou vendendo a preço cheio. Depois 2, 3 ciclos. O produto está com preço normal. Não tem promoção. E eu já começo a fazer minha divulgação. Esses outros também. É muito bom você pegar. E vender a preço cheio depois. Então eu não tenho muita pressa de vender no mesmo ciclo. Comprar e vender. Eu já invisto. Deixo um capital de giro separado. Para poder investir. E depois eu vou vendendo. Produtos como esse daqui. Do Kenneth Branice Desobediente. É um produto ótimo para você investir. Eu sempre vendo ele a R$ 250,00. Porque é um produto que sai bastante. Toda vez que eu abro ele para a minha cliente ver. Ela sempre compra de mim. Então eu acabo vendendo ele para várias pessoas. Esse produto aí. Bem mais caro que a revista. Porque é um produto que chama a atenção do meu cliente. Tanto pelo frasco. Como pelo cheiro diferente. Então eu já começo a pegar. Separar um capital de giro aí. Separado. Alguma coisa que você consiga deixar de forar parte. Para poder investir nessas promoções aí. Do Boticário. Porque 15% é muito pouco. Se você vende só pela revista e ganha só 500%. Você nunca vai ter dinheiro. Mais lançamento. Vou descer aqui. Vou focar direitinho aqui para você ver. Lançamento de quem disse Branice. Aqui na parte de Reparem. Para você pegar. E já copiar essas promoções aí. Tira um print aqui embaixo. Sem preço. Para você mostrar para o seu cliente. E aqui embaixo você vê os preços de cada um deles. Não tem promoção. Vê aí se no ciclo não tem promoção. Para você pegar e oferecer para o seu cliente. Produtos de 7 Belos ainda estão na revista. Para você divulgar aí para o seu cliente. Isso aqui não é mais lançamento. Faz tempo que eles lançaram esse negócio. E esse produto aqui tem cara de ser bom viu. Então produto com a embalagem bem bonita. Vamos divulgar aí para o nosso cliente. Chamar a atenção dele para esse produto. Quem sabe você consegue fazer boas vendas aí. Passando por aqui para a parte de rosto. Parte de Make Bid Intense. Isso até 50% de desconto aí é mais enganação viu gente. Porque são poucos os produtos que tem 50% de desconto. Olha esse daqui. De 100 por 80. Vem dizer aí. Então tem 20% de desconto. 74 por 44. Vai ter 20 ou 30% de desconto nesse daqui. Esse 50 aí é enganação. Mais um desconto progressivo aqui. Deixa eu descer aqui a câmera para você ver. Vai olhar no Wiki que vale a pena para você comprar. Esses descontos progressivos são muito bons. Para você que participava do nosso grupo antigo do Facebook. O Escola para Revendedores do Boticário. A gente conseguiu recuperar. Precisamos de uma reclamação lá no Procon. E conseguimos recuperar o nosso grupo lá do Facebook. Nas nossas redes sociais. Então você pode continuar no grupo antigo. Se você participou do novo. A gente vai postar conteúdo dos dois. Mas vamos continuar postando conteúdo no grupo antigo. Mais uma promoção nesse kit de pincel. Com 4 unidades. Não é isso? O saquinho. Pode pegar aqui R$63,92. Se achou caro ou barato? Esses pincéis aí. Conta aí nos comentários o que você achou dessas promoções. Da revista aqui do ciclo 2. De um Amo Make. Está mais interessante o ciclo 1 ou ciclo 2 gente? Eu vi poucas promoções aqui. São poucos produtos. São mais lançamento que tem promoção. Para você também que tem dificuldade de pegar vídeos. Pegar conteúdo para divulgar para o seu cliente. No nosso TikTok tem. Acesse lá. Arroba cheiro dinheiro. Igual aqui no nosso canal do YouTube. Mais um 20% de desconto escondido ali. Você pode ver aqui. Deixa eu focar aqui. R$75,90 nessa palette aqui. R$20,90. Vem focando aqui no liquida. Descontão. Vamos ver aqui. Tem desconto descendo aqui embaixo. Você pode ver. Opa. Intense batom R$13,40. Intense máscara R$20,90. E palette por R$51,90. Pode ver aqui. Essa máscara aqui vai sair muito bem gente. R$20,90 o preço dela aqui. Então você já começa a se preparar para investir nesse produto aí. Vê se tem na sua central para você pegar. E nas primeiras horas já fazer o investimento aí. Quem disse para início. Para olhos. R$29,52. Olha aí. Tem mais produtos com desconto aí. Pode ver aqui os números dele aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui embaixo vai mostrando os preços deles. Você pode pegar já. Ver qual vai te interessar. Ciclo 2 de 2023. Uma revista aí bem curta. Com poucas promoções. Poucas novidades. Alguns lançamentos. Espero que você consiga fazer boas vendas aí. Daqui a pouco está lançando também as revistas do revendedor. Do ciclo 1. Do ciclo 2. Para você pegar e acompanhar as novidades. Do ciclo 2. Do ciclo 2. Do ciclo 2.